E aí graxeiras e graxeiras, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no canal e olha só essa combinha aqui atrás vocês já conhecem, é a Kombi do casal da Lavanda é a Kombi Lavanda e em breve vai ter vídeo dela aqui no canal e se você ainda não conhece se você é aqui do nosso canal porque vem por manutenção, automotivo e tal se você não conhece, eles moram nessa combinha estão viajando aí há um tempão e no próximo vídeo a gente vai dar mais detalhes do que aconteceu, que ela veio parar aqui na oficina mas já adianto que tem mais ou menos uma dica do que aconteceu nela num vídeo do card aqui em cima que tá lá no canal deles então corre lá e já assiste o vídeo já deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito lá no canal deles e atendendo a pedidos, né muitas pessoas mandaram já no nosso Instagram querendo saber um pouquinho mais da nossa vida um pouquinho mais da nossa rotina inclusive se você aqui do Youtube ainda não conhece o Instagram gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês se inscre... cria uma conta lá no Instagram, é bem facinho tem... é só você criar a própria conta do Google você pode estar utilizando pra criar a sua conta no Instagram e o legal é que você vai estar sempre por dentro de tudo o que acontece não só na nossa vida, mas na vida de todo mundo que vocês gostam de acompanhar aqui no Youtube por exemplo, o Casal da Lavanda também tem Instagram então tudo que tá acontecendo em tempo real coisas que às vezes não tem como ir pro Youtube fica lá no Instagram então crie lá na sua conta já siga a gente lá também que é arroba graxar underline oficial que vocês não vão se arrepender tem bastante coisa legal que a gente mostra lá enfim, vocês pediram a gente vai mostrar um pouquinho lá, ó pra vocês entenderem como que funciona aqui vai ter o tour da oficina logo mais que ainda não tá pronto então a gente não quer mostrar com detalhes agora mas só pra vocês entenderem, ó a oficina antes ela ficava ali, ó embaixo daquele todo e aí agora a gente aumentou o espaço aqui pros fundos pra atender melhor as pessoas e muita gente aí pergunta, né ah, mas por que que vocês não tão viajando? por que vocês não foram viajar? vocês reformaram tudo a cumbina não foram viajar não saíram pra estrada e tal porque, gente, acontece o seguinte quando a gente começou a mostrar vídeo de manutenção aqui no canal as pessoas começaram a procurar a gente pra fazer manutenção nas suas cumbinhas ou no seu carro e a gente já tinha bastante procura, lógico mas com o canal as coisas foram crescendo de um jeito assim que a gente teve que aumentar o espaço aqui pra poder atender melhor as pessoas então a gente deu uma freada aí no nosso projeto que a gente tinha de sair e fazer umas viagens bem longas aí com a graxá a gente deu uma parada nesse projeto pra dar início a um novo, né que no caso seria aqui a oficina pra gente poder atender melhor vocês e tá dando super certo, né a gente agradece a todo mundo que já veio aqui na oficina por conta do canal que conheceu a gente aqui por conta do canal e fez algum serviço aqui com a gente a gente fica muito feliz então por isso que tem até um vídeo aqui no canal que a gente já contou a história porque que a gente parou entre aspas, né posso deixar um link aqui na descrição ou um card aqui em cima pra você assistir o porquê que que a gente tá parado aqui mas basicamente é isso e em breve vai ter o tour aqui na oficina como eu falei porque ainda não tá pronto vou mostrar pra vocês como eu falei a oficina era lá agora subindo aqui agora a oficina está aqui então tá bem melhor pra atender vocês tá a estrutura tá bem boa assim só tá faltando nosso elevador que ainda estamos aí nas negociações mas em breve já o elevador já vai chegar vou ali mostrar vamos ver o que o Charles tá aprontando ali na na oficina vou mostrar ali pra vocês olha só o que você tá fazendo aí muita maltenção hoje é dia de maltenção é um vídeo um pouquinho diferente aí do que vocês estão acostumados, né mostrando o nosso dia a dia agora eu tava agendando aqui um cliente já programando ver o que ele realmente precisa ali ver qual é a melhor data que eu tenho horário e ele pode trazer o carro as pessoas perguntam como é que faz pra entrar em contato com a gente aqui pra gente dar um horário aqui na oficina como é que funciona? explica aí pro pessoal bom é não sei se a Grazi já comentou pra vocês a gente tem o Instagram aqui é esse Instagram então você entra em contato manda um direct lá ver qual é o serviço que você ou por e-mail, né é ou por e-mail também ver qual é o serviço que você precisa fazer no seu carro e se tá no nosso alcance de conseguir atender, né vamos dizer ah eu preciso fazer uma funelaria e pintura não a nossa oficina não faz funelaria e pintura né então o que estiver no nosso alcance a gente vai trocar uma ideia e vai ver se consegue resolver faz o agendamento e de boa, né agora terminei de fazer o agendamento é esse carro que tá aqui atrás que já está pronto, né já tá tudo ok é a joinha ali ainda precisa fazer algumas maltençõezinha ela isso aqui ainda vai ter um vídeo específico aqui no canal falando dela, né é a obra aqui tá um pouquinho parada devido aí a demanda de trabalho então a gente fez trabalhar bastante pra é se capitalizar aí e conseguir aí comprar as matérias-primas pra construir isso aqui então a oficina hoje tá um pouquinho bagunçado mas é é devido a obra, né vamos usar assim e tem um assunto que eu quero abordar aqui aproveitar que a gente tá falando um pouco aí não especificamente de manutenção mas de oficina é falar sobre isso aqui, ó essas peças aqui todas essas peças paradas aqui nesse cantinho aqui já falava que tem um vídeo específico aqui no canal falando um pouquinho aí sobre o porquê disso na maioria das oficinas beleza então agora a gente vai fazer um teste ali eu vou dar uma volta com a Kombi Lavanda pra ver como é que ela tá a princípio tá 100% mas a gente, ele passou por aqui que agendou, na verdade, já há algum tempo que ia passar por aqui e que ia fazer uma revisãozinha ver se tá tudo ok ver se não tá então ah, vamos dar uma volta um pouco a gente encosta aqui na oficina e vai fazer uma manutençãozinha geral nela então, gente como o Charles tava falando ali o nosso agendamento aqui pra oficina ele acontece através das redes sociais então pode ser tanto pelo Instagram pelo Facebook então por isso que eu falei ali no início do vídeo pra que você crie uma conta no Instagram e siga a gente lá porque ali é o nosso principal meio de comunicação, né e o e-mail também vou deixar aqui na descrição o contato porque o que acontece a gente recebe muitas mensagens diariamente, né então, quando você manda uma mensagem lá aí a gente aproxima esse contato pra gente fazer uma melhor avaliação do que você precisa tá realizando aqui na oficina e aí a gente faz o agendamento você vem até aqui e a gente realiza a manutenção lembrando que a gente não nós não só trabalhamos com o combo, tá? a Kombi em si é mais um carro que a gente tem o prazer de trabalhar nela mas é multimarcas então qualquer veículo aí multimarcas da linha leve a gente tá atendendo Ah, e tem muitas pessoas que são viajantes também assim como o casal da Lavanda que entra em contato com a gente e fala assim ah, tô passando por Curitiba é, a minha Kombi tá apresentando um problema assim, sensato será que vocês conseguem resolver? então assim na maioria das vezes como a gente falou tem os agendamentos mas às vezes a gente consegue fazer um encaixe pra tá atendendo, né os viajantes que tão aí passando aqui por Curitiba não promete porque até o trabalho praticamente eu e a Grazi e a gente tem um espaço limitado então é, até porque a gente até queria receber melhor assim, é ter um espaço pra receber o viajante em si pra mais infelizmente o nosso espaço que não concorda então a gente tem tipo meio que fazer e já entregar e liberar o carro então esse vídeo vai finalizando por aqui eu acho, né vai finalizando por aqui mostrando nosso dia a dia aqui pra vocês mais na oficina então como a gente mostrou vai ter um tour aqui ainda tem muita coisa ainda pra acontecer mas já mostrei um pouquinho do espaço onde era e como está já teve uma evolução aqui na oficina e esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo foi mais um pouquinho aí do nosso dia a dia se você gostou desse vídeo nesse formato deixa aqui nos comentários ah, a gente gostou dessa participação pra nós é muito importante aí o comentário de vocês aqui dando um positivo e fiquem ligados que nos próximos episódios aí a gente vai estar mostrando o que aconteceu na Kombi Lavanda se teve alguma coisa pra fazer se não teve nada se estava tudo ok então não percam os próximos episódios não esquece de deixar seu like aí se você gostou do vídeo se inscreveu no canal se não é inscrito e crie uma conta lá no Instagram, hein gente isso aí é muito sério pra que você mantenha contato mais direto aí com a gente tá bom? e compartilha esse vídeo aí pra mostrar um pouquinho da nossa rotina aqui na oficina então até o próximo vídeo tchau tchau